Culinária, oferecimento, Moinho Arapongas, desde 1964. William, o que você tá olhando? Tô olhando foguinho ali. Tá funcionando? É, tá funcionando. Você quer ele baixinho mesmo? Não, é pra manter baixinho, pra não esquentar muito rápido. Você tá bem, querido? Tudo ótimo, e você, tá bem? E o pessoal do Caputô? Estão todos bem. É? Estão muito bem. Ai, adoro lá, viu? Bacana, legal. Bom, a gente te convidou porque a gente sabe que você é experto em peixes e tudo que é culinária japonesa e todos os frutos do mar, o William domina... Aliás, o William domina tudo, tá? Não, a gente tenta, né? A gente tenta. Não, mas tem especialista nessas coisas aqui. A gente falou assim, bom, o William vai ensinar a limpar um peixe e depois a assar esse peixe, vou fazer ele no fogão, enfim, o que você preparou? Tá, primeiro vou mostrar pro pessoal de casa como... Bom, trouxe uma tilápia, que é mais fácil de ser encontrada em qualquer lugar. Aqui ela já é... Isso, mais barata, mais em conta. Aqui ela já tá feita barrigada, né? Tirou a barrigada e foi tirada as escamas, ok? Como é que tira a barrigada? Barrigada, somente abrir ela aqui por baixo e você vai com a mão e retira a barrigada. Não tem muito segredo, é coisa simples. Com a mão mesmo? Isso, com a mão, ok? Pra arrancar as escamas, pode usar a faca mesmo, você vai fazendo esse movimento contra a escama que ela vai saindo tudo, ok? Tá bom. Então primeiro vou tirar o filé, que o prato de hoje é feito com o filé da tilápia. Ó, é bem simples, tá? Primeiro vou fazer uns cortes aqui, aqui, né? Não sei se você tá visualizando. No rabo. Isso, na parte aqui do rabo, só que vou beirando essa espinha aqui, ó. E a mesma coisa vou fazer na parte do dorso, vou beirando essa espinha de cima também aqui. Tá bom. Perfeito? Então vamos lá. A gente não quis mostrar tirando a barrigada porque é tão feio. Barrigada é simples, agora vamos tirar o filé da tilápia. Ó, bom, vou fazer somente de um lado, porque a gente tá com um tempo meio corrido aí, né? Tá. Então, ó, vou fazer aqui, ó. William, tem que ser uma faca bem boa, né? É, de preferência a faca tem que tá afiada. Certo. Aqui a gente vai fazer um corte aqui na parte da cabeça. Aham. Ó, vai fazendo um corte aqui até ali embaixo, ok? Então a gente vai separar essa parte da nadadeira do resto do corpo. Aqui foi feito uma abertura, né? Aham. Aqui eu vou aos poucos passando a faca entre as espinhas, que não dá pra fazer em pé, vai ter que fazer deitado. Tem que fazer deitado. Isso. Então vai ter, vai vir com a espinha mesmo. Isso, vai vir com a espinha. Mas pelo menos tá tirando o filé ali, desgrudando o filé. Aqui, ó, já tirei uma banda. Uma banda. Aqui fica somente a espinha e eu tiro o filé. Ok. Aqui, vou retirar essa parte da costelinha. De preferência, utilize uma faca um pouquinho mais estreita, que é mais fácil de você contornar a espinha. Tá. E aqui tem a costelinha da tilápia. Se você for dar uma melhoradinha nela, limpar, tirar essas partes pretas aqui, a parte branca, você consegue fazer os palitinhos e fritar a costelinha ela inteira. Fica bem bacana também como aperitivo. Ah, excelente. Aqui, no caso, só vamos dar uma melhoradinha aqui. Vou cortar essa parte. Aham. Vou retirar essa parte de cima. Por quê? É porque aqui, essa parte de cima, tem espinha. Tá. Então vou retirar aqui, tá? E a tilápia, geralmente, tem uma espinha aqui, ó. Bem no centro. Sabe onde tem essa linha avermelhada? A vermelhada, sim. Ela tem uma espinha bem aqui no meio. Então, ó, vou contornando ela aqui. Aham. E eu consigo retirar somente a espinha. Olha, que legal. Praticamente, o peixe já tá sem espinha aqui. E a casca? Casca não, a pele. A pele, no caso. Que casca, Lu Oliveira. Que casca. Ó, a pele eu vou deixar ela nela mesmo. Porque pra fazer... Isso, vou colocar na frigideira. Então, pra não queimar a carne também, pra não despedaçar a carne, vou colocar ela inteira. Ok? Tá. Você vai pré-aquecer a frigideira, coloca um pouquinho do óleo. Aham. E você vai deixar lá. Isso. É aqui, no caso, você vai colocar ela desse jeito. E deixa. E deixa. É aqui, no caso, você nem precisa virar o filé. Você vai deixar do jeito que tá aqui, até que a carne toda comece a ficar esbranquiçada. Ô, William, mostra do outro lado de novo. Vamos fazer do outro lado, então. Vou fazer de novo, pra você ver como é que limpa, como é que tira o filé do matilápia. Você comprou o peixe inteiro. Não sabe como é que tira o filézinho? Depois que o William tirou toda a barrigada, ele vai mostrar como é que faz. Isso. Ó, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tá. Vou passar a faca bem rente, essas espinhas aqui. Então, vou fazer desse lado aqui. Sempre com a mão sobre o peixe, para que ele não fique escorregando. Tá. É porque o peixe parece que tá ensaboado, né, Eduardo? Ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa na parte do dorso. Essa escama aqui de cima, essa daqui, exclui, né? Isso, isso. Tá. Tá, aqui, vou fazer um corte, aqui ó, bem no pescoço, na cabeça dele. Bem no pescoço. A gente, a cabeça. Isso. E aqui você vai entalhando a faca aqui. Ó lá. E aqui no final você já consegue retirar o filé. Olha que maravilha. E fica só o esqueletinho. Fica só o esqueletinho. E daí essa costelinha que você falou. Isso, aí eu vou retirar ela também. Tem que tirar a costelinha ali, né? É assim que vocês fazem o sashimi de tilápia, né? Isso. No caso, a gente já recebe ela já filetada. Ah, é? Aí fica... Mais fácil. Mais fácil, isso. A gente já pede direto dos nossos amigos lá do Zina Três Boca lá, que tem o pessoal lá que cria tilápia. É, né? Tá pronto. Ah, e depois tem aquela... Nessa linha vermelha que você falou que tem os espinhos. Isso. Aí aqui, ó. Geralmente aqui tem os espinhos. Tá? É espinha, né? É, espinha, espinho. Tudo faz? Espinha ou espinho? Cadê o professor de escatarinho? É, nessa linha que dá o professor aqui. É espinha ou espinho? Anota aí, Fifi, pra gente perguntar. Se tiver algum professor de português nos assistindo, por favor, ligue pra nos tirar essa dúvida. 3, 3, 15 e 3, 90. Ó, aí aqui eu vou fazer os entalhes aqui. Tá. Retira aqui. Retira essas partes aqui. Aham. E tá pronto. E tá prontinho aqui. Tá pronto pra assar ou pra fazer na frigideira. Na frigideira aqui, qual que é a dica de tempero que você vai usar? Ó, aqui no caso, vou utilizar uma pimenta. Deixa eu ficar desse lado aqui. Coloca uma pimenta aqui por cima. Pimenta. Isso. Do reino. Pimenta do reino. Aqui, vamos colocar o sal. Aham. Hum, delícia. Nossa, e o aroma? Já tá ótimo. É, o aroma já vai pegando, né? Já. Ó, ainda tá subindo, né, o cozimento. Ela ainda tá subindo, tá? Então não pode temperar ainda. Não, pode sim. Já pode temperar ela. Já pode temperar por cima, tá? Tá. Aqui no caso, vamos ter que deixar ela ainda... Mão um pouquinho? Mão um pouquinho fritando. Ah, então dá tempo de eu dar um recado ali? Dá sim, tranquilo. Então, pera aí que eu já venho. William, a Roseli ligou, perguntou como é que faz pra tirar a pele. Ah, a pele é facinho também. Veja, Roseli. Vamos lá, vamos tirar. Enquanto doura mais um pouquinho ali a tilapa. Ó. Hã. Pra tirar o filé, tem... O filé da tilapa não tem... Não é tão frágil que nem outros peixes do mar. Por exemplo, o salmão, o atum, essas coisas, né? Tá. Então, tem muitas pessoas que utilizam o alicate e coloca somente... Às vezes coloca até a costa da faca, ou somente uma faca cega, pode ser, e puxa de um lado pro outro. Aham. Aqui no caso, vamos fazer uma coisa mais simples, tá? Ó, deixa a parte do dor virada pra você. Aham. E aqui você vai pressionar e trazendo a faca, bem firme, bem reta. Bem firme, bem reta. Isso. Roseli, aí você toma cuidado, hein, minha filha, pelo amor. Aí... Aham. Aqui você consegue retirar o filézinho. E aqui tá do jeito prontinho. Roseli, é prática, viu? Não é prática, filha? É, tem que ter um pouquinho de prática também. Vai, vamos terminar de... Então vamos lá terminar. O peixe. Ó, aqui ó, já está quase no ponto, ok? Aqui. Aqui vou colocar a manteiga. Quanto? Uma colherzinha de sopa. Tá. Mais ou menos. Uma colher de sopa de manteiga. Ô, delícia! Ó o aroma. Olha o cheirinho. E aqui eu vou regando ela por cima aqui, ó. Pra penetrar ainda mais. Isso. Na carne esse sabor. Certo. Você vai inclinando a panela e jogando por cima. Coisa boa, né, gente? Não é bom? Bom, né? De mais da conta. Ô, William, o que mais? É que vamos ter que terminar de... É. Cozinhar. Aqui vamos retirar o peixe. Vai tirar já o peixe. Vou colocar aqui. Quando eu tiro o peixe? Espera aí, deixa eu mostrar a nossa geladeira. Ó, aqui ó, com a gordura que estava aqui, eu coloquei a cebola. Tá? Certo. Vamos jogar um pio, um pouquinho de shoyu. Aqui vamos colocar um pouquinho de sake. As alcaparras. Alcaparras. Isso. E no caso aqui, vou estar colocando o açúcar frutose. A frutose? Porque fiquei sabendo que você não... Não tô comendo açúcar da cana. É. Até acabar com a aresa. Então vamos colocar aqui um pouquinho do açúcar. Ai, que delícia. E depois é só colocar em cima do peixe, sabe? Isso. Esse molho todo? Colocar em cima e serve em cima do peixe. Então bota aqui, William. Enquanto o Willi vai colocando, deixa eu agradecer. Quero agradecer. Todo mundo colaborou com o programa de hoje. Muito obrigada. O Dr. Gustavo Torino, Leila Lima, as professoras lá do Willis, a veterinária Letícia, o Willi Amassuda. Todo mundo, muito obrigada, viu, gente? Amanhã eu volto. Às duas da tarde, eu vou ficar aqui comendo bastante. Esse peixe maravilhoso que o William preparou especial para mim. Né, William? Pois é. Foi para mim, não foi? Foi especial para você. Ou foi para os meus telespectadores? E também para todas as pessoas que estão assistindo em casa. Sim, para todo mundo. Vejo vocês amanhã às duas da tarde, tá bom? Como é que eu encerro o programa sempre mesmo? Você lembra da frase? Tudo que fizer... Faço com amor? Yes! Nossa, tudo bem? Até amanhã às duas da tarde, tá bom? Beijo no coração.